É hoje o dia, tá valendo o título, quero ver! Quem ganha ao vivo não pode perder! Chegou o grande dia pra comemorar ou mesmo chorar, porque assim é o futebol, é a final da Comebol Libertadores! Eu sou Gustavo Villani, tem ao meu lado o Caio Ribeiro, estamos contigo, prontos pra esse grande jogo, daqui a pouquinho tem bola rolando! Você não pode perder por essa, aumenta o volume, não saia daí! Hoje não tem jeito, Villani, é tensão na arquibancada e no campo, é a taça da Comebol Libertadores que tá em jogo, sinceramente! E o árbitro da falta, tá ali, dá pra mandar pro gol! Como eu te amo, Villani! Como eu te amo, Villani! No dia que tudo existiu, eu não quero sorrir do Carvalho! Hoje, Villani, tu és a paixão! Hoje, Villani, tu és a alegria! Até que tentaram ali uma jogadinha ensaiada, Caio, não deu pra eles! Porque ele tava muito ligado, e aí facilitou a defesa! Eu te amo demais, o dia que tu resistiu! Jonathan Caleri! Eu quero sorrir do Carvalho! Lucas com ela! Ele desce pro ataque, na moral! E eles perdem a bola no meio do ataque, vejam só! Pra passar frente! Gol! Será que é o gol do título, Caio? A Copa vai sendo decidida! Gol pra colocar a equipe com uma das mãos na taça! Vale a pena rever, Bugá! Conseguiu manter a posição, mesmo com a defesa em cima, sufocando! Viu a oportunidade, arriscou e guardou! 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Fernandes! Simão! Alêndro! Olha o ataque, pode vir perigo! E eles perdem a posse de bola no ataque! Olha o ataque! Avança com a bola dominada! Ligado! Corta o passe! Na moral, corte feito! Tá de parabéns! Alain Franco! Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu! Arreverso de graça! Fernandes! Sem precipitação! Rodando a bola pra tentar empatar! Afasta a defesa! O cruzamento era perigoso! Se antecipa bem para o ataque! Luciano! Luciano! Retoma a marcação! Bem na bola! Luciano! Tá no campo inimigo! Tá no campo inimigo! Desarma bem! Sem falta na área! A torcida está cobrando o árbitro, Vilani! A decisão de não dar o pênalti não agradou a ninguém! Tempo estourando! O árbitro pede mais um minuto para a bola rolar! Tá no campo inimigo! Apito final da primeira etapa! Intervalo de jogo daqui a pouquinho! Tem mais bola rolando! O juiz apita e então vamos para a segunda etapa! E vamos ver quem toma a iniciativa! Apita o árbitro é falta! O juiz se aproxima! Quero ver! Inácio Fernandes! Tenta proteger! E a bola muda de lado! A cunha! Dá para encaixar o contra-ataque! Quero ver! O contra-ataque avança! O ataque vinha no perigo! Perdeu! É da defesa! Luiz Gustavo! Alan Franco! Vai descendo! Ganha campo! Cruza a bola para o meio da área! Bloqueia o chute! Tenta proteger a bola! Boa presença no campo de defesa! Borja! Gonzales Pires! Lanzini! Aliendro! Aliendro! A cunha! Dá uma desacelerada! Vê se alguém encosta para o passe! Tira da linha a defesa! Cede escanteio! Os técnicos colocam o sangue novo no jogo! Ezequiel Barco! Ezequiel Barco! Manda a bola para trás! Bola no Acunha! Lanzini com ela! Lanzini! Inácio Fernandes! Bela defesa! A bola de endereço! Lá no canto alto à esquerda você observa! Faltam 10 minutos para acabar o jogo! Vem com a bola no pé! Mal no carrinho! Que falta é essa! Lanzini! Mostrou o amarelo! E foi bem no lance! Era mesmo para cartão! Vamos para a substituição! Vem fôlego novo no time! Falta cobrada para a área! Chega bem para afastar o cruzamento! O ataque vai se desenhando! Tem contra-ataque! Quero ver! Estão avançando no contra-ataque! Perde a bola! Acaba a chance do ataque! Está acabando! 43, segundo tempo! Boa progressão no ataque! Parou, parou! Falta marcada! Atenção! Vem alteração! Levantou! Bola na área! É para fazer! Que chance! Que chance! Eu vi essa bola dentro do gol que bloqueio! Acabou! A Copa está decidida e tem grito de é campeão! Alegria para alguns, tristeza para outros, esse é o futebol, Caio! É isso, futebol envolve muita coisa! Dinheiro, badalação, fama, mais nada! Absolutamente nada disso chega perto da sensação de ser campeão! É o que fica para a história, espetacular! Vamos curtir! É isso, futebol envolve-se, 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 fute O que é isso? Agora eu quero ouvir aquele sorrisão rasgado, abacaxi, diga o X, é a foto oficial da Copa. Essa aí vai virar retrato, vai pra parede, Vilani. Essa é pra não esquecer nunca mais.